Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Pilvente. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Eu quero agradecer aos nossos 1.260 inscritos. Muito obrigado. Rumo ao 2K. No vídeo de hoje vamos falar. A fruta banana possui semente? Segundo pesquisas, muitas pessoas acreditam que a fruta banana possui semente. Mas apenas bananeiras selvagens possuem semente. As bananas consumidas por nós não possuem semente. O que vemos no interior da banana, com os pontinhos pretos, não são sementes. Essa estrutura são óvulos não fecundados. Então como que se planta um pé de bananeira? Normalmente a reprodução é feita via vegetativa. Em que ocorre a separação do broto da planta mãe, que dará origem a outro indivíduo ou planta parte do caule de uma maneira já adulta. Segundo pesquisa da Embrapa, no Brasil existe 3 variedades mais consumidas, que é a banana prata, banana anã e a pá covã. Essas não possuem semente. O que achou do vídeo? Se gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.